Bom, e em meio a essa vida tão maluca que a gente vive, alguns vícios se tornaram válvulas de escape para muita gente. Seja no uso do álcool, na alimentação, no sexo ou mesmo nos eletrônicos. Nós fomos conhecer o trabalho de alguns grupos de apoio e vimos a importância deles na recuperação destas pessoas. Este homem começou a participar do grupo de Alcoólicos Anônimos em 2005, quando tinha 46 anos. Ele conta que até então bebia sempre desde a adolescência. Chegou a um ponto que precisava parar. Tinha essa consciência que iria parar de beber, mas não sabia como. Até apareceu uma companheira de Alcoólicos Anônimos que, vendo a minha situação, me via caído, às vezes, na porta de casa. Me procurou, me orientou e me levou para uma sala de ar. E nessa época eu já havia perdido várias e várias coisas, tanto materiais, espirituais, morais. Já tinha bem decaído física, moral e espiritualmente. E foi quando uma mão amiga me estendeu e me trouxe para a Irmandade. Os Alcoólicos Anônimos são uma Irmandade criada em 1935 no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Os fundadores, um corretor da Bolsa de Valores e um médico que, nas reuniões, tentavam convencer outros dependentes do álcool a largar o vício. O trabalho dos pioneiros acabou reconhecido em vários países ao longo de mais de 80 anos de existência. E nesses grupos, a troca de experiências é fundamental na recuperação do vício. Uma ajuda mútua, baseada em princípios espirituais, que norteiam o trabalho do AA em todo o mundo, que hoje conta com mais de 3 milhões de participantes. Em Minas, um dos primeiros grupos do AA foi fundado há 60 anos em Juiz de Fora. Em Belo Horizonte, a Irmandade atua desde 1964. São cerca de 150 grupos e 5 mil participantes. Com a pandemia, as reuniões foram limitadas e passaram a ocorrer virtualmente. Mas, mesmo assim, os depoimentos, em busca de uma saída, um caminho, sem a dependência, continuam. Um dia de cada vez é refletindo sobre o que éramos e o que somos hoje. Todos nós que chegamos em ar, nesses 86 anos de existência da Irmandade, tivemos um passado, com certeza, não muito recomendável para os padrões sociais e culturais e profissionais. Então, a gente hoje reflete o que fomos, onde estamos e para onde nós queremos ir. Nós queremos continuar renovando a cada 24 horas a nossa recuperação. As famílias também acompanham de perto e participam das atividades do AA. Para isso, existe o Alano, outro grupo de apoio. De acordo com esta psicóloga, o alcoolismo ataca não só quem bebe, mas todo o núcleo familiar. Todos que convivem com o alcoólico, tadecem os mesmos efeitos da doença. Inclusive e principalmente doenças psicossomáticas. Costumamos dizer, eu estou aqui com um encarte nosso, que bem a propósito, o alcoólico bebe e a família que fica tonta. Porque é uma situação de muito, de muito desgaste, né? Físico, emocional, efetivo, sexual, enfim, todos os níveis. O AA e seus princípios também inspiraram ao longo do tempo a criação de outros grupos de apoio. Para quem come em excesso, aqui na capital mineira, existe há mais de 30 anos o CCA, Comedores Compulsivos Anônimos. A gente, em CCA, aprende o autoconhecimento de si mesmo. Aprender a ver aqueles alimentos que eu não consigo ficar só em um. Que eu como dois, três, quatro, cinco pedaços, então eu vou evitar esses alimentos que me provocam a compulsão, a obsessão por eles, né? Na avaliação desta especialista em saúde mental, os grupos de apoio funcionam muito bem e têm uma eficácia comprovada. Tudo a partir da identificação e da aceitação de um problema comum a todos. O ser humano nunca esteve tão solitário no meio dos outros, né? Sozinho, realmente, é quase impossível para a maioria das pessoas. Então, ter rede de apoio, né? De amizades, né? Da família é fundamental. Só que, às vezes, a pessoa pode estar num momento da vida que, às vezes, a família já está cansada, a pessoa já magoou muito as pessoas que estão à sua volta, né? Então, por N motivos, ela pode se ver solitária nesse processo, sem muito amparo, sem poder contar com muitas pessoas, né? E aí, essa mútua ajuda, ela é fundamental. O ser humano, ele precisa do outro, né? Para tudo e para a superação, né? Ter com quem contar é muito importante. Então, por isso que eu acho que esses grupos, eles têm cada vez mais se multiplicado e ganhado espaço, né? Porque numa sociedade onde a gente se esbarra, onde a gente coexiste e convive muito pouco.